Mas não nos inclinamos para ver se ele está bem morto. Muito obrigado. Bom, então vou passar a palavra ao Marcelo. E depois a gente tem um tempinho ainda para participar. Boa tarde a todas e todos. Juliana, Tess. Falar depois do Tess é sempre muito difícil. Não está descobrindo mais, né? Parece um bom mineiro também, viu? Na verdade, eu quero ouvir vocês. Acho que nesse clima tão bom aqui. Aliás, parabéns a vocês. Eu achei que nesse horário eu ia ficar com o pé se eu estou conversando. Mas foi ótimo. Muito bom. Tem algo que a gente precisa reafirmar sempre. A história de um país não pertence a qualquer governo. Isso é central. Isso não é um detalhe. A história de um país não pertence a qualquer governo. Seja qual for o governo. Não pertence. A história do país pertence a um país. Então não é admissível. É completamente inconcebível. Todo esse debate até. Porque o governo se utiliza de um instrumento que não pertence. A história, dar ou não acesso à história de um país, não pertence à decisão do governo. Não depende de acordo político que o governo vai fazer para garantir governabilidade. A história de um país é maior do que os instrumentos de governabilidade que ele constrói. Não é possível que a gente esteja nesse nível, nesse estágio de debate. Não é possível. Porque o que eu quero falar aqui? Primeiro que só uma história curiosa aqui. Sempre que esse debate aparece, isso me vem à memória. Eu lembro com muita perfeição. A primeira vez que eu escutei essa versão da Lívia Mexida, do pacto. Isso me trouxe à memória algo de muito tempo. Que eu lembro, eu devia estar na sexta ou na sétima série. Na época, quando se falava em ensino fundamental, era o primeiro grau na época. E eu lembro de uma aula de história. Depois eu me lembro do professor de história, talvez até traumatizado por isso. Mas, numa aula de história, eu lembro também da professora Almerinda. Ela explicando o pacto colonial. E a primeira vez que eu escutei a versão do pacto, por aí do Anistia, me lembrou essa aula. Que foi um negócio que me traumatizou muito. Porque a professora tentava explicar o pacto colonial. Aí, voltava no fato, explicava. E aí eu, na época muito tímido, depois me perdendo. Aí eu falei, professora, ela falou, oi, eu não estou entendendo uma coisa. Nesse pacto, o que o Brasil ganha? Mas eu perguntei com a maior ingenuidade de um aluno de sexta ou sétima série. Porque a ideia do pacto traz a ideia do acordo, do combinado. E eu não conseguia entender desse pacto colonial. O que nos cabia no Brasil? E eu tomei uma bronca na sala de aula, porque não me cabia o questionamento. Porque pacto colonial é pacto colonial. É o título do capítulo do livro, você cala essa boca. E eu, enfim, nunca mais usei o termo pacto colonial em sala de aula, traumatizado com esse negócio. Mas me lembra bem isso, essa história do pacto, como pacto. Quais são os instrumentos estabelecidos para você criar a ideia do pacto? A reforma do ortográfico é testada, se sei, agora tem um pacto. É verdade. Porque é um atentado à inteligência mínima. Você estabelecer nas regras políticas que tinham a ideia do pacto. Enfim, a conjuntura política deixa claro que não havia qualquer possibilidade de pacto. Então, um atentado à inteligência mínima da compreensão do momento histórico. Agora, o que eu quero trazer aqui, que é um debate mais republicano, tentando ajudar no debate. O Limba Barreto dizia que o Brasil não tem povo, não tem público. E é mais ou menos o que querem fazer com a gente no que diz respeito à memória da ditadura. Tipo, olha, isso é coisa... Não cabe, o governo decide, o governo tem relação com as forças armadas, o governo tem instrumentos de governabilidade. E você não permite que a população possa ter acesso a algo que influencia diretamente nos dias de hoje. O que eu quero trazer aqui para a reflexão é o quanto esse não é um instrumento apenas do debate do direito ao passado à memória. O quanto, se fosse, já seria o suficiente para que a gente garantisse essa abertura. O acesso à informação, a punição. A punição, sim, porque não pode falar nisso. É inadmissível que pessoas responsáveis pela ditadura, pela tortura, exerçam cargos públicos hoje em dia e exercem. E exercem cargos públicos. O que eu estou querendo dizer é que os programas se arrastam dos dias de hoje. Se fosse só o direito ao passado, à nossa memória, à nossa verdade, já seria o suficiente para que brigassemos por isso se tivéssemos isso. Mas é mais do que isso. Isso influencia diretamente coisas que nós pensemos hoje. Aliás, nesse momento, no Rio de Janeiro, é muito interessante porque o convite é anterior. Não, a gente está debatendo hoje. Mas o convite é anterior a tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, a complexa do Alemão. Mas é muito interessante. Nesse momento, a gente está discutindo isso. Por quê? Porque, no que diz respeito ao debate sobre segurança pública hoje em dia, nós não fizemos a passagem para o regime democrático. Nós não fizemos a passagem para o Estado Democrático de Direito. A nossa polícia militar, o nome já diz, tem toda uma estrutura militar. Nós temos uma estrutura de segurança pública calcada até hoje na produção do inimigo interno. Olha, todos esses problemas que a gente está vivendo com tanta intensidade no Rio de Janeiro, tem uma herança profunda. E o que as pessoas não conseguem entender, e o que o governo Lula tem a dificuldade de entender, é que o não acesso à nossa verdade, o não acesso à nossa memória, a não possibilidade de nós termos acesso a isso e podermos trabalhar com justiça sobre o período mais injusto da nossa história, nos traz problemas nos dias de hoje. Então, como do hoje, a Rede Globo, que é o diário oficial antecipado do governo. Existe o diário oficial que é depois e tem o diário oficial que vem antes. É o que diz que o governo vai fazer. Então, tem que ter o PP no alemão. O operador vai ter o PP no alemão. É o diário oficial antecipado do governo. Quando você constrói, por exemplo, o discurso de que o Rio de Janeiro está em guerra, o discurso de que o Rio de Janeiro está em guerra, o que isso nos traz? A ideia do inimigo interno. O inimigo interno, no texto do AI-5, ele é muito claro. Ficou claro o tempo inteiro. Quando o texto do AI-5, ele está no texto. Quem é o inimigo interno? Temos o inimigo interno. O inimigo não é o inimigo da ditadura. O inimigo não é o inimigo do regime militar. O inimigo é o inimigo da pátria. O inimigo é o inimigo do país. Precisa ser eliminado. Então, se você desaparece, se você é torturado, bom, mas foi o inimigo. Há uma justificativa. Há uma construção de aceitação. O inimigo não é mais o subversivo, não é mais o comunista, não é mais, enfim. Mas a produção do inimigo se faz necessária num Estado que mantém relações autoritárias e totalitárias com a sua população. Porque ele se permite isso. Porque nós não buscamos, não tivemos acesso à verdade no momento totalitário desse Estado. Então, os laços se mantêm de totalitarismo hoje, como quem é o novo inimigo. O novo inimigo hoje é quem sobrou de uma sociedade de mercado. Eu não sei quem é, mas sei a cor que ele tem e sempre ele mora. O que está acontecendo nesse momento, no complexo alemão, na Vila Cruzeiro, é um absurdo. É um absurdo. A polícia entra na casa de todas as pessoas e ninguém discute se precisa ou não precisa da justiça. O que é isso? O que é isso? Não há mandato. Não há. Não há decisão justicial. Ninguém se... Deputado, deputado, deixa eu dar uma informação aqui, que certamente vocês sabem. Mas o Estado do Rio de Janeiro, o primeiro ato do governador do Estado, quando tomou posse, foi extinguir a Secretaria de Justiça. O Estado do Rio de Janeiro não tem Secretaria de Justiça. Isso é inacreditável. Tem Secretaria de Polícia e não tem Secretaria de Justiça. Não tem. Está extinto. E pouco se falou disso, ou nada se falou disso. A situação é encaixada. O governo do Estado não tem o Secretário de Justiça. Não tem o interlocutor da Secretaria da Cidadania, onde estava o Conselho de Direitos Humanos, estava o Arquivo Público, onde estava a Memória, onde estava o Patrimônio Imobiliário, onde estava a Memória Política, a Memória do Estado. foi extinta por um ato, por um ato do governador no primeiro dia de governo, no primeiro de janeiro. Exatamente. Quer dizer, porque não precisa, né? Porque o presidente do Tribunal de Justiça diz que, enfim, você pega qualquer um e transfere para Catanduvas. Eu procurei o juiz da VEP. Eu procurei o juiz da VEP. Fui pessoalmente. Eu falei, vem cá, o senhor concorda? Aí ele, não. Eu falei, mas enfim. Ela falou, não, mas é o presidente do Tribunal de Justiça? Eu falei, por isso que é o presidente do Tribunal de Justiça? Não precisa? Pra quê? Pra que a Secretaria da Justiça, se o presidente do Tribunal de Justiça toma as decisões que o governo tem que tomar? Porque você não tem divisões de poderes. Todo mundo é sócio. Todo mundo é sócio. E esse escândalo de regi... O que eu quero dividir com vocês é que a minha perplexidade é que a gente tem claramente laços totalitários que sempre existiram, mas que agora estão visíveis. Foi desnudado. O que está acontecendo? Como assim? A Rede Globo vai para a televisão e fala, olha, se você for sair de casa... Foi só eu que vi isso. Não, né? Se você vai sair de casa, por favor, deixa a sua chave para o vizinho para que a polícia possa entrar. E aí mostra, olha que legal, o morador botou um bilhete, deixei minha chave com não sei o que lá, e a polícia pode entrar. Eu falei, onde é que a gente está? O que é isso? Não, mas lá é o Complexo Alemão. Mas lá tinha... Vem cá. Quem era a principal vítima da barbárie do varejo da droga no Complexo Alemão? Nós ou eles? Quem era a principal vítima da barbárie, das armas da barbárie, desses garotos que tem arma na mão e arma na cabeça, são violentos, sim? Mas quem era a principal vítima deles? Eu? Nós? O Técio? Não, eram eles. Eram os moradores. Os moradores são os principais vítimas disso. É mais uma razão para eles serem extremamente respeitados nesse momento. Ou não? E aí? Mas não. Mas não. O processo de criminalização da pobreza é tão violento que a gente não precisa de Estado Democrático. Não precisa. Não precisa dos laços mínimos. A produção do inimigo interno, a eliminação, porque a guerra, a ideia da guerra, ela traz, que foi muito estilizada no regime totalitário, a guerra contra o comunismo, a guerra contra os subversivos, a ideologia da guerra, e mantida nos dias de hoje. Porque, é claro, você tem instrumentos que perpassaram esse período, que se mantiveram da ditadura para cá. Porque a gente não abriu, porque a gente não tem um debate honesto e verdadeiro sobre o que de fato foi a ditadura. Nós temos estudos, as reflexões, as militâncias, mas nós não temos documentos oficiais, porque o governo não quer dar. Mas como? Isso está mantido hoje. O problema é que nós temos problemas. Esse não é um capricho, como alguns, ironicamente, cínicamente, covardemente falado, isso não é um capricho de quem quer mexer no passado. É reacionário dizer isso. Não é verdade. O direito ao passado interfere diretamente na construção desse presente que a gente está vendo. Se alguém tinha alguma dúvida, o Rio de Janeiro acabou com essa dúvida nos dias de hoje. Acabou com essa dúvida. Está colocado. Essa produção do discurso da guerra desloca um debate de criminalidade para um debate neológico da reafirmação de um Estado totalitário, de um Estado que tem que manter a ordem. Quantas e quantas vezes nos documentos da ditadura a palavra ordem apareceu? Quantas e quantas vezes na Prefeitura do Rio a palavra ordem é cargo-chefe das políticas públicas? A lógica da ordem? Quem vai manter a ordem? Quem vai criar desordem? Isso o tempo inteiro está mantido hoje. Está mantido hoje. Então não é um detalhe esse debate da memória e da verdade. porque se interfere na verdade que você pode construir hoje com as políticas públicas. A insistência na construção do discurso da guerra é uma perversidade. É uma perversidade. Ah, mas as armas são de guerra. Quando os divórcios são de guerra. Sim, mas a guerra se faz a disputa do Estado. A guerra se faz movida por ideologias. Não há isso hoje em dia. Não há disputa de guerra. Esses garotos não têm nada na cabeça, não têm sequer sonhos. Não têm sonhos, não têm perspectiva. sabem que não vão envelhecer, vão morrer. Sabem disso mais do que a gente eles sabem disso. Não estou com isso vitimizando, mas esse debate é muito mais profundo. a ideia da guerra traz um dever do Estado eliminar o inimigo. Em qualquer guerra você elimina o seu inimigo. E isso está mantido hoje a necessidade da eliminação do inimigo. Tudo vale. Vale, inclusive, não ter justiça. Vale, inclusive, não precisar de uma ordem judicial. A gestão policial da miséria dá conta da necessidade de ordem que temos hoje. é inconcebível é inconcebível que pessoas que principalmente passaram por isso e aí é lamentável ver o discurso de que mas a presidente eleita foi torturada. Ok? Quem a torturou ocupa a cargo público hoje em dia? A gente precisa saber. Ou não? Com todo respeito ao que ela passou, mas quem foram os responsáveis? Isso não lhe cabe somente? Isso não é um direito dela apenas? Essa pessoa ocupa a cargo público hoje? Essa pessoa frequenta reuniões ministeriais? Essa pessoa decide se as forças vêm para o Rio de Janeiro ou não? Por exemplo? Como isso é feito? Enfim, e por fim um outro detalhe interessante que se reproduz eu na Comissão de Direitos Humanos algum tempo atrás recebi uma mãe isso me lembrou muito todo esse debate que a gente faz sobre a memória e a verdade da ditadura. Essa mãe entrou na sala hoje ela trabalha com a gente é uma figura extraordinária mas hoje ela entrou na sala naquele momento e dizia o seguinte olha a polícia matou meu filho e ele nem era bandido. essa frase me chamou muito a atenção é uma frase de uma mãe que tinha perdido seu filho que olhava para mim e dizia o seguinte a polícia matou meu filho e ele nem era bandido. É muito simbólico isso. É muito simbólico isso. Até de onde vem, né? De onde parte a fala que é a fala da mãe. O que essa frase diz para a gente? Porque se fosse bandido ela não estaria ali. É o que ela vai dizendo. Mas ela de alguma maneira precisa se justificar. É a inversão do ombro da prova. Isso é de uma crueldade e a inversão do ombro da prova é colocada o tempo inteiro em cima do debate da memória da verdade. Como se não fosse a responsabilidade do Estado assumindo a sua responsabilidade sobre a tortura e sobre o desaparecimento das pessoas ter que construir e abrir dessa verdade. E não dos familiares. É uma covardia com os familiares. São os familiares que têm que provar quem eram seus familiares, como desapareceram, por onde andaram. Inverte-se o ônus da prova a responsabilidade disso é do poder público. Não pode ser jogado sobre os familiares isso. Isso continua acontecendo hoje com os novos inimigos. Porque o Estado abre mão das suas responsabilidades públicas minimamente republicanas. Então esse debate sobre o direito que nós temos à memória e à verdade pode nos conduzir hoje a saber que presente nós vamos construir. Está lançado o debate. Vamos ouvir vocês também. Obrigado. 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 Obrigado.